De novo eu estou aqui na Minervina Cândida de Oliveira, frente a esse terreno vago. O rapaz comprou, iniciou uma construção, depois parou. Mas o problema não é a construção, o problema é o buraco aqui. A enxurrada aqui é muito alta, muito violenta. E segundo informações, não poderiam mexer devido às chuvas. Mas a chuva já passou, né gente? Já tem um tempo que não chove na cidade de Uberlândia. Olha a profundidade deste buraco. Eu já mostrei esse buraco aqui umas duas ou três vezes dentro do programa Linha Dura. O senhor falou que a cegonha quase caiu aqui? Quase, quase caiu a cegonha aqui, nós tirando o carro aí. E é perigoso demais isso aqui, né? É perigoso, vem um carro com uma família aí, o cara cai aí dentro e morre, né? Motoqueiro, se for fechado e morre. Se for fechado e morre na hora, cai dentro e acabou, né? E o dono do terreno aqui já ligou na prefeitura? Ele falou que ligou uma vez, né? Uma vez? É. Eu também já mostrei esse buraco aqui um punhado de vezes, mas diz que o problema era a chuva, a chuva não podia ir, tem razão, era jogar dinheiro fora, mas já tem uns dias que não chove, né? Tem uns dias que não chove, né? Mas isso aí tem jeito de arrumar, né? Você acha que tem? Ah, tem, sim. Olha aí, ó, aqui, ó. Não cai, ó. Se fizer igual aqui, aí fica do mesmo jeito, né? O problema está aqui, ó, Minervina Cândida de Oliveira. Aqui em frente, essa famosa duplicação da 365, onde a pista mingou. Duplicar é abrir, aqui não, aqui eles fecham. Mas é competência demais, hein? É muita competência. Vamos ver se agora arrumam o buraco. E aí, ó, aqui, ó.